olá pessoal bem vindo a mais o vídeo nosso canal pessoal vídeo de hoje só uma dica para vocês aqui tá acabou um rejunte que estava fazendo aqui ó sobrou um pouco tá eu vou precisar fazer uma pedra quando tem emenda né vou fazer um rejunte ali tá bom só que a pedra escura é preta né no caso não vou procurar em um rejunte de cor preta né para usar um pedaço só da pedra lhe tá então que eu fiz esse junto aqui tá a cor dele original é um preto é um bege vocês podem ver tá e eu peguei essas tintas aqui pessoal que pinta para mudar a cor de tinta de casa tá então que você vai fazer no caso você aqui vem ó tem o por aqui ó tá no meu caso aqui é uma cor preta né então vou fazer preto tá simplesmente vem misturando aqui ó ó tá vendo até achar o ponto aí que você quer que fique a massa sua aí ó tá bom tem um desses aqui que são aqueles impermeáveis tá então tem problemas depois tomar chuva esse tipo de coisa tá bom ó vai escurecendo para ficar aí na cor da da pedra mesmo tá bom ó vou terminar de misturar aqui e vou colocar lá para vocês verem lá na como vai ficar lá na tela lá tá bom pessoal eu só voltei aqui tá tô com a massa que já foi junto tá eu vou colocar nessa pedra aqui ó bem nesse vão aqui tá se eu fosse colocar um rejunte bege da cor aqui ia ficar muito ia ficar marcado né então que eu o que eu vou fazer vou pegar aqui ó deixa eu só pegar um pedaço em pra vocês verem ó tá vendo ó olha o jeito que ficou a escura tá vendo aí vem aqui ó olha até sumindo já tá vendo ó simplesmente vem passando aí na pedra tá vendo como esconde bem ó ó tá Só que a gente mudou a cor Vem aqui depois Pega um Se tiver o pessoal Usa bastante chinelo Se você tiver uma borracha Alguma coisa para você estar passando E está terminando Vou terminar tudo aqui E vai ficar na cor certa Espero que você tenha gostado Dessa dica Talvez possa funcionar com outras cores Se tiver algum azulejo Algum piso de uma cor diferente Você pode estar pintando Essa bisnaguinha E pode estar mudando a cor Qualquer dúvida comenta Curtam esse vídeo e se inscrevam no nosso canal Valeu, um abraço, tchau, tchau